Tango Chahamuna, Pedro Júnior, Duzisaro, Dutup, Mr. Baga Eu te falo atrás É isso mesmo, meu coração não tem o mesmo É isso mesmo, o que eu faço ou não faço mesmo É minha vida quando eu estou presa É isso mesmo, meu coração não tem o mesmo Esses não são amigos, quando tem outra cola cola comigo Quando ficam zero ficam inimigos, já desconheçam vão ver comigo São matajutas, andam comigo mas não ajudam Sempre me fazem quando eu quero ajuda São traitoris, filhos de Júdras São traitoris, filhos de Júdras Filhos de Júdras, você falou, Pedro Júnior Mare, anonde danemare Lagatio na gare Anonde danemare Me falam Mare, anonde danemare Lagatio na gare Lagatio na gare Mare, anonde danemare Me falam Mare, anonde danemare Me falam Mare, anonde danemare Lagatio na gare, anonde danemare Não são cúdulos, por isso fica de árvore Eu sei que é verdade e recebe a dor Então amigo, mude pra cúdulos Estou falando sério, se comporta mal, digo fendiceiros São interesseiros, se comporta mal, digo fendiceiros São interesseiros Mais, é isso mesmo, meu coração não tem o mesmo Mais, é isso mesmo, que eu faço ou não faço mesmo Mais, é isso mesmo, meu coração não tem o mesmo Mais, é isso mesmo, meu coração não tem o mesmo Mare, anonde danemare Lagatio na gare Anonde danemare Me falo male, anundidane mare. Dileplique music, ala o dates. Legenda Adriana Zanotto